O nome do canal é Canelada. Olá a todos e a todas, eu sou o professor Paulo e você está no canal Canelada. Hoje nosso podcast Delivery é com o doutor Adervaldo, um dos mais relevantes advogados da cidade, ao meu ver, que nós comentaremos um pouco sobre a situação da cidade e como a função deste canal é fazer uma contrapartida às publicidades, às ações do prefeito Eduardo Luiz, que não quer ser chamado de Tik Tok. Eu queria iniciar este podcast agradecendo ao doutor Adervaldo Santos pela participação neste podcast. E eu pediria, Adervaldo, que você fizesse uma breve apresentação sobre a tua trajetória na cidade de Itapaxetuba. Bom, boa tarde a todos, a todas. Quero agradecer aí o convite do canal, das pessoas que compõem esse coletivo, e dizer que é uma alegria participar com vocês aí da construção da Itapá, Itapá que pode mais, é Itapá que poderes, né? Eu moro em Itapaxetuba desde o dia 3 de janeiro de 88, na rua Juiz de Fora. Moro, vivo, conheço a cidade de Itapaxetuba. Cheguei aqui aos 12 anos de idade, analfabeto, fui ser alfabetizado depois que cheguei em Itapaxetuba. Por isso, eu tenho uma relação muito grande com Itapaxetuba, uma relação até de gratidão, porque é a cidade que acolheu, é a cidade que me deu oportunidade de estar onde eu estou hoje, de construir a família, etc., do jeito que eu vivo na cidade de Itapaxetuba hoje. Sou oriundo de cursinhos pré-vestibular comunitário, assim como Marielle Franco, e assim como outras centenas de pessoas no Brasil. Desde então, desde 2003, que a gente coordena, que eu coordeno, cursinho pré-vestibular comunitário, que já atendeu milhares de pessoas na cidade, Itapaxetuba. Então, atuo hoje como advogado, vivo da advocacia, já fiz parte da direção da UAB Itapaxetuba, e estou aí, Paulo, para a gente bater um papo e dissertar um pouco sobre a cidade. Que bom, Andervaldo. É um orgulho para todos nós termos um retirante com esses históricos de vida e ser um dos representantes da legalidade. E esse foi um dos propósitos de colocar o Dr. Andervaldo como um dos nossos convidados, porque este canal não tem o que esconder. E quanto é bonita a tua história, Andervaldo. Eu me sinto lisonjeado de ser teu amigo. E como cidadão de Itacoa, fico mais orgulhoso ainda por ter uma pessoa como você, que construiu a tua história de vida na cidade e está aí para nos representar. Bom, nós sabemos que foi entrado uma munície que entrou com uma representação popular contra o prefeito sobre os princípios da legalidade, contra o que o prefeito infringe nessa ação popular alguns princípios da legalidade com a coisa pública. O que são os princípios da legalidade com a coisa pública do parecer do gestor? Bom, veja bem, quando a gente fala em princípio da legalidade, gente, há uma máxima no direito que diz, eu, o Paulo, você, pode fazer tudo o que a lei não proíbe. O gestor público, o agente público, ele só pode fazer o que a lei permite, o que a lei autoriza. Então, o prefeito, o vereador e os agentes públicos em geral, não podem fazer nada que a lei não autorize. Então, esse é o básico do princípio da legalidade. É isso que a gente tem que respeitar, é isso que o agente público precisa observar. Curioso, né? Então, nessa representação de ação popular, acontece-se a questão do prefeito estar pintando todos os equipamentos públicos, desde creches conveniadas à própria prefeitura, e mudando o logotipo da cidade de, não lembro de Coréia, preto, para azul ou para branco. São as coisas do seu partido. Essa ação vem contestar, vem indagar a legalidade dessa chuva do prefeito, que a gente sabe que o prefeito de Ipoapa, não parece que caiu por muito menos do que isso, ou por isso. O fato de pintar todos os pontos de ônibus em azul, as escolas, as UBSs, os equipamentos públicos, isso é impessoalidade? Bom, veja bem, para a gente conversar aqui sobre essa matéria, eu tive o cuidado de entrar na ação, dar uma olhada na ação. A ação que a município fez, muito bem feita, eu olhei detalhadamente, está muito bem fundamentada. Então, lá na ação, a gente observa que há, de maneira, inclusive eu considero de maneira clara e evidente, um desrespeito e uma afronta direta ao princípio da impessoalidade. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, a gente pode fazer tudo o que a gente quer que a lei não proíbe, ou a gente só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Então, se a gente observar os símbolos da cidade, as cores da cidade, a identidade visual historicamente usada pela cidade, o azul, ele aparece de maneira muito simplinha, muito pequenininha, dentro dos nossos símbolos, que é o nosso brasão. Ela aparece de maneira muito tímida. E aí, na ação, inteligentemente, foi demonstrado que foi pinçado, de dentro dessa brasão, o azul, que não é a cor predominante da nossa cidade, dos nossos símbolos. Pelo contrário, o vermelho e outras cores. Então, o prefeito, na figura do prefeito, se apropriando do azul, se apropriando de algo que seria a identidade do município, é algo público. Então, ele se afasta da impessoalidade. Por quê? Se a gente observar, desde 2016, conforme está lá no processo, o processo deixa isso demonstrado, historicamente, e cria um guia para você ir olhando, desde 2016, o prefeito tem como identidade visual dele, particular, pessoa física, CPF, Eduardo Borigues Queiroz, usa o azul, historicamente. Então, o partido no qual ele se filiou anteriormente, no qual ele se filiou agora, inclusive, é, usa, e tem identidade visual predominante, o azul. Então, o prefeito tem, segundo a ação, e que a gente observa nos fatos de, realmente, ele tem a identidade visual dele de campanha, ele tem a identidade visual dele de partido, e ele tem a identidade visual atual dele. Então, se a gente fala assim, ah, o delegado usou, o prefeito usou a identidade visual que foi lá da campanha dele, que foi do partido dele, haveria alguma forma de amenizar, mas não é só isso. Ele usou o azul, ele pensou o azul e transformou, segundo o que mostra na ação, ele transformou o azul da campanha dele desde 2016, o azul do partido dele, e o azul da identidade atual dele. Então, pelo que está na ação lá, e a gente vê, se eles tiverem oportunidade, esse processo é público, a gente não está falando de algo exigiroso, de um segredo, nossa, isso é um segredo não, gente, isso é algo público, está lá, o processo é público. Se você entrar no site do TJ de São Paulo, qualquer cidadão, qualquer munícipe pode ter acesso. E lá a gente vê de maneira muito clara que, em alguns momentos, na maioria dos momentos, é colocado fotos e imagens de propaganda institucional e propaganda particular, nas páginas pessoais do prefeito, e está lá. Se você olhar, você vai ter trabalho para identificar qual é a publicação oficial e qual é a publicação do prefeito. Então, a gente vê lá que ele está, pelo menos em tese, é isso que a justiça vai decidir, é isso que a ação diz que ele está se favorecendo, ele está se favorecendo, ele está desvirtuando aquilo que deveria ser uma identidade pública, e a ação interessante é que ela destaca o seguinte, olha, cada munícipe, cada governador, cada governo pode criar uma identidade própria, ele pode forjar uma identidade própria, não tem problema, para o governo dele. Agora, o que ele não pode é se apropriar da identidade, porque é feito um investimento de divulgação do logo, da imagem, da administração municipal, tanto é verdade que ele está gastando quase 10 milhões de reais por ano em publicidade, e isso é maciçamente divulgado em redes sociais, em publicações institucionais, a cor azul, o azul sempre presente. Então, ele tem verdadeira atração pelo azul e divulgar o azul e insistir no azul. Então, ele se desvirtua daquilo que deve ser particular, pessoal, para se apropriar de algo que tem que ser público, tem que ter natureza pública. Porque, assim, o governo pode criar uma identidade própria, não tem problema. Ele não pode se aproveitar disso para se autopromoção. A palavra que eu estou buscando é, ele acaba se autopromovendo, fazendo uso ostensivo do azul na administração pública e na administração das redes sociais dele, da vida dele. Aí que ele foge da impessoalidade, ao meu ver, o que eu entendo, que ele foge, conforme a ação pontua, ele foge da impessoalidade. Que barato a gente conversar com um especialista, um legalista, que consegue colocar em palavras tão elegantes. O que eu traduziria, doutor, que é um prefeito cara de pau. Ele está usando aqui uma mensagem subliminar do Marte, da propaganda, para vender essa peixe. Ele me estilou. Entendi. Ele me estilou a cor do partido, com a cor da sua campanha, da sua identidade de gestão, e esqueceu a identidade. Assim como ele fez com o Rodeio, que não tem absolutamente nada a ver com a nossa tradição cultural. E agora um evento de motocross, para fazer valer um ilícito. Eu entendo como um ilícito. Pois bem. Mas isso será a justiça a julgar. Porque a gente tem um prefeito marqueteiro, isso são minhas palavras, cara de pau, que tenta enganar as pessoas agora pintando, todas e todas, todos os equipamentos públicos de Iazul, é evidente que é uma propaganda subliminar. Outros prefeitos já fizeram isso. Não é uma novidade absoluta. Sim. Agora, vale observar que existem outras ações pelo Brasil pela mesma matéria. Eu me recordo agora que no Estado, que inclusive o Ministério Público sugeriu e notificou o governo, que a gente pode até apurar qualquer, acho que na própria ação tem, acho que eu fiz que na própria ação, o Ministério Público sugere ao Estado, ao governo do Estado, que faça alteração do uso, inclusive do próprio Iazul também. O Iazul também, salvo engano, é um prefeito inclusive do PP também. Porque é muito comum que os administradores acabem se apropriando do... Esse é um bem, não deixa de ser um bem público, acaba se apropriando para a autopromoção, para angariar a simpatia e relacionar com a sua identidade visual. O que eu mais grave é isso. O mais grave não é nem o que eu entendo que o mais grave não é nem o fato dele ter sido a cor que ele usou na campanha de 2016, 2018, 2020. Eu acho que o mais grave é fazer parte da identidade visual dele atual. Acho que isso é o que torna mais grave. Eu acho que é tão evidente que, eu acho que dificilmente a justiça não é possível que ela vai deixar de apurar e tomar as devidas providências. Falando ainda um pouquinho do processo, a primeira manifestação do Ministério Público, o Ministério Público entendeu que nesse momento, antes de ter uma resposta da gestão, antes de ter uma resposta do próprio prefeito, que é parte desse processo, ele falou que, por enquanto, não seria o caso de fazer uma... de conceder uma medida liminar para impedir que o prefeito continue pintando a cidade de azul. E aí o promotor, o juiz, assim, acatou. Primeiro ele quer ouvir as partes, depois ele ainda vai apreciar se é o caso de uma liminar para proibir o prefeito de continuar usando o azul. O mais curioso de tudo isso é que ele pinta o UBS de azul que não tem médico, que não tem remédios. Ele pinta escolas de azul e manda o dinheiro que poderia melhorar os serviços pedagógicos da cidade, daquela unidade escolar, para creches conveniadas. Ele pinta equipamentos que são terceirizados e não pinta o dinheiro onde realmente deve estar. Por exemplo, vamos citar aqui a UBS. Não tem as pessoas quanto tempo. Você tem noção de quanto tempo se leva para marcar uma consulta? Olha, o que eu tenho recebido das pessoas é um absurdo de tempo. Tem gente que... Um especialista, então, nem se fala. Eu ouvi gente falar em oito meses, em sete meses, para marcar uma simples consulta. Mas o prédio está azul. O prédio está azul. O prédio está bonito, azul, está tudo, né? Mas, infelizmente, o equipamento público não recebe aquilo que realmente precisa. Os servidores estão abandonados. Os servidores estão abandonados. Vamos perguntar, André Caldo. E vamos, se você pode, no seu tempo, de fazer uma avaliação geral dessa gestão, que, ao meu ver, é uma gestão ilusionista de perfumaria, que não tem política pública efetiva. Isso é o meu parecer e a minha análise. Você que... E a análise faria nesses três anos e quatro meses de gestão do prefeito Eduardo Luiz? Bom, eu costumo dizer por aí que ele é um bom ilusionista, né? Porque, nesses dias, eu fiz um vídeo na prefeitura explicando qual que é o fenômeno que explica que um sujeito que não construiu uma escola, não construiu uma creche, não construiu um posto de saúde, não tem um equipamento público, e o que foi feito na cidade não foi feito com um real da prefeitura, como é que esse homem consegue, supostamente, estar entre os mais cotados para ser reeleito, né? Para alguns, para o fã clube dele, ele está eleito. Para o fã clube dele, não precisava entrar em eleição. Mas é inexplicável a situação dessa. Bom, na verdade, não é inexplicável. O que explica é isso. É marketing pesado, investimento alto em propaganda. Isso é o que explica essa suposta ascensão do ilusionismo do prefeito da Corte Suprema. Nessa ilusão, o prefeito costuma tirar alguns coelhos que saem mortos. Porque nós sabemos que o rodeio teve uma ação, foi realizado, um sucesso, mas com a BCB sem assinatura. Sabemos que existem contratos da prefeitura que são feitos a 7, 8 milhões para a educação com empresas de atacado e varejo, e, proximamente, falaremos disso. E os absurdos que a gente viu desde o início da gestão, ele tentou imitar o prefeito de Colatina, colocando todos os vereadores, os secretários, com rastel inchada nas mãos. E ali começou essa estratégia de Marcos. E a Câmara dos 19 vereadores, que compactuam, me parece, porque não vejo uma oposição. Até os quatro vereadores que foram enviados para serem oposição ao prefeito, não fazem oposição. E sobre a conexão legislativa e executiva, o que você poderia nos ajudar a refletir? Bom, esse eu considero um dos maiores prejuízos para a cidade, um dos maiores prejuízos para a democracia. Porque uma cidade que não tem oposição é uma cidade fadada ao fracasso. Então, a cidade poderia estar muito melhor, a cidade poderia ter muito mais, se ela tivesse uma oposição, ainda que mínima. Mas, infelizmente, a vereança da Quartecitura, historicamente, ela não sabe viver de outra forma. Ela acaba se tornando refém do próprio poder executivo. Ela acaba se deixando, se sequestrar pelo poder executivo. E aí, se você pegar as cidades vizinhas aqui, as cidades vizinhas que, historicamente, tiveram oposição, você pode verificar que ela consegue andar mais, ela anda melhor, ela desenvolve melhor. Então, quando eu, ainda ontem, eu estava discutindo com alguém que gosta muito do prefeito, estava falando, gente, eu não tenho nada pessoal contra o prefeito, não é algo contra a pessoa física dele. Eu falo sobre gestão, eu falo sobre administração. O meu problema não é a pessoa física. É lógico que me incomoda o fato de ele morar na climação, de ele morar na cidade de Tepaquecetuba, de ele nunca ter passado uma noite na cidade de Tepaquecetuba. Isso é difícil. Na cidade das escolas. Ele não usa a estrutura da cidade, da escola. É lógico que isso me incomoda, mas eu não tenho nada contra a pessoa física, o CPF, fora esses detalhes, que são importantes. Mas o fato é que eu critico a gestão, eu critico a falta, a inação do poder legislativo, que é, antes de tudo, fiscalizador, ele é um poder independente, ele é autônomo. Então, por exemplo, eu acho que o poder municipal, o poder executivo, o poder legislativo, poderia ter, por exemplo, direito à emenda. Eu defendo que o poder municipal, que o vereador, que os vereadores, tenham o direito de fazer a emenda parlamentar, porque ele vive na comunidade, eles conhecem a comunidade, então eles poderiam apontar para onde o dinheiro público deveria ser investido. E não tem por quê? Por própria vontade e decisão deliberada dos vereadores, de não ter coragem de enfrentar o prefeito e criar essa regra na cidade. Isso é um grande prejuízo para os próprios vereadores, que ficam cada vez mais refém do prefeito. Fica refém do prefeito por conta da... Ah, você vai administrar por meio de uma entidade, a gente no meio é lá, indica uma entidade lá para participar de um processo para administrar creche, para administrar isso. Olha, eu vou conceder alguns cargos comissionados para você indicar o seu pessoal. E isso, na verdade, enfraquece o poder legislativo. Isso é uma tragédia para a democracia. Você disse que o prefeito não construiu uma sala de aulas, portanto não construiu uma escola. Mas ele terceirizou o dinheiro da educação construindo ou abrindo 21 creches conveniadas com ONGs e entidades da sociedade civil, do qual se sabe que a maior parte do cargo, do corpo efetivo de funcionários dessas creches conveniadas são cargos comissionados de vereadores. Então, de fato, o que a gente escuta, o que a gente vê, o que a gente tem ouvido, é que, de fato, essas entidades que concorrem, que concorrem a fazer a gestão das creches, são indicadas por vereadores, por pessoas próximas à administração, infelizmente. Bom, se trata de uma gestão marqueteira, ilusionista, e esse canal não tem absolutamente nada a esconder. Todas as... Você sabe, né, Anderbald, que nós temos as segundas-feiras e as quartas nos vídeos de denúncias, que são provadas no Gaeko, e esse novo programa do podcast, conversando com as pessoas que pensam o contrário do prefeito. Muitas dessas pessoas têm sido coagidas, têm sido reprimidas, uma espécie de AI-5 pessoal do prefeito, que é processar funcionários, que é perseguir funcionários efetivos, servidores da educação, da saúde, e populares, né? Tem pessoas que foram caladas pelo prefeito, usando todo tipo de violência mesmo, não só um lawfare jurídico, que agora virou moda, né, na América Latina, e parece que o prefeito adotou, mas que não vai funcionar, porque não tem funcionado com o processo civilizatório, mas tem usado o tipo de repressão, usando, por exemplo, a GCM, que não é a função da GCM, segundo a Constituição e a Lei Municipal, ou a Lei Orgânica, fazer o tipo de trabalho que o prefeito vem designando para que o coronel, o secretário de Segurança Pública, que é um coronel de pijama, vem fazendo, reprimindo, a gente está sabendo, né, que grande parte da corporação da GCM tem tirado licença para o saúde mental. esse tipo de comportamento de um gestor público dentro de um sistema que a gente está vendo em âmbito eleitoral, que está muito próximo das nossas eleições municipais, refletirem um espelho do que foi a eleição federal, ou seja, nós temos um bolsonarista, porque toda a prática de gestão desse prefeito é a cara do Bolsonaro, e temos um hall de candidatos a prefeito, pré-candidatos a prefeito, progressistas ou de centro-esquerda. Dentro desse quadro aí, o que você acha, vamos falar primeiro, da repressão do prefeito contra a opinião diversa. Esse canal tem sido violentado pelo prefeito várias vezes. sobre a repressão e depois sobre o cenário nacional espelhado nas eleições municipais. Bom, aí, cada tema desse daria para a gente fazer um, né? Sim. A GCM dá um. A GCM a gente pode fazer um bate-papo só sobre a GCM, sobre o desvio de finalidade da GCM, e que infelizmente não é só Itacoaco e Setúba, ela tem sido alastrado pelo Brasil e o GCM são vítimas. Então, você veja que em Itacoacoaco e Setúba a administração quer que a GCM se comporte como polícia, mas não dá os direitos que as polícias têm. Eles não têm, por exemplo, são vítimas da administração. Então, por exemplo, eles não têm, até aqui, eles não têm direito a aposentadoria especial, como tem a Polícia Militar. O GCM, o salário entra no portal da transparência, o salário do GCM líquido lá vai chegar em torno de R$ 2.500. longe dos R$ 20, quase R$ 20 mil que o general, o coronel Caldeiras recebe, né? Sim, muito longe, inclusive, do salário inicial do policial militar no Estado de São Paulo, que nem é um dos melhores. O policial militar no Estado de São Paulo começa com em torno de R$ 5 mil de R$ 5 mil. Então, aqui, o que a gente está vendo é isso e outra, né? Acho que a coisa mais grave, por isso que precisamos falar, não fazemos, só sobre a GCM. Quando a cidade, quando os municípios usam a GCM para fazer a função típica de polícia ostensiva, que é o caso da Polícia Militar, a gente tem um problema porque o governo do Estado, ele se afasta. Então, você observa que a Polícia Militar é o governo do Estado, que é a única responsabilidade que o governo do Estado tem, que as pessoas enxergavam até aqui. Olha, a responsabilidade de segurança pública é do governo do Estado. Quando os prefeitos, inclusive o nosso, se arvoram, se arvoram da função de segurança pública, da competência do governo do Estado, nem isso o governo do Estado se responsabiliza mais. Porque, se o município está cuidando, para que eu vou colocar mais agentes da Polícia Militar lá? Então, você tira dinheiro da educação, da saúde, de outras áreas que essas sim são competências originárias do município para investir em uma área que eu estou falando que é importante, segurança pública, o é, mas não está dentro das competências e atribuições constitucionais e legais primeiras e urgentes do município. O município tem que dar conta primeiro da saúde, da educação, da cultura, da pré-escola. Então, como é que se explica que uma cidade que tem 5 mil crianças, em torno de 5 mil crianças fora da escola, crianças de 0 a 5 anos, como é que você justifica para as famílias, para a cidade, que você está gastando um milhão e alguma coisa, quase um milhão com aquele carro de jogar água nas pessoas e você não tem vaga para a criança? Porque você está invertendo as prioridades, né? Então, eu penso que sobre a GCM a gente tem esse ponto grave que dá para a gente discutir aí muito. E fica aqui, desde já, na solidariedade a toda a corporação da GCM que tem sido aí, de alguma maneira, eu entendo, que tem sido explorada pela administração municipal. É muito flagrante. Você sabe que esse canal tem sido procurado por parênteses dos GCMs, que agora tem uma novidade, que o prefeito autorizou o secretário de Segurança Pública por convocação assinada para os GCMs assistirem cultos, uma espécie de cultos, treinamentos para um exército chamado Soldado de Jesus na Igreja Universal do Reino de Deus. Se alguém quiser questionar isso, compareçam aqui ao lado do Atacadão nesse sábado e nesse domingo 13 e 14. Vocês verão todos os GCMs assistindo um culto. o que tira da Constituição Federal que o Estado brasileiro é laico. Me parece que o prefeito está querendo criar uma espécie de milícia pessoal pelo tipo de armamento que ele deu a essa GCM. Mas eu concordo com você, doutor, de que esse seria um programa à parte. Para a gente encerrar agora essa nossa canelada nesse podcast, eu gostaria só que você tivesse considerações finais como se pudesse dar um pitaco sobre essa questão da repressão do prefeito contra quem pensa diferente dele. Bom, eu considero uma afronta e uma pena que não se aceite pensar diferente, a divergência. A unanimidade é uma das coisas mais boas que existem no mundo. e ela se torna grave se o poder do agente ou se o poder do Estado for usado e estiver sendo usado em relação a isso. Isso se torna muito mais grave, se torna muito mais sério. E, inclusive, devem, precisa ser objeto de investigação para apurar se de fato isso ocorre. Se comprovado, a gente sabe que está diante de grandes absurdos que precisam ser reparados. Pois bem, eu preciso agora, a gente vai precisar encerrar, eu quero agradecer pela importante participação nesse podcast, pedir para você que está seguindo este canal que se inscreva, compartilhe, comente, não vamos deixar esse fascismo redominar a nossa cidade. Andervaldo, abraço, obrigado. O nome do canal é Canelada.